Oi Pet Vlog, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje eu vou falar sobre pets e plantas Assim como vocês estão vendo aqui no fundo do vídeo Tem planta em casa e é muito importante esse assunto Pra vocês saberem que tipo de planta você pode ter em casa, qual você não pode ter E um alerta também, né? Dona Molly, ela fica a maior parte do tempo solta aqui em casa Então eu preciso ter esse cuidado de qual planta vai ficar no baixo, qual planta vai ficar no alto E até qual planta eu irei comprar, entendeu? Quando eu preciso comprar alguma planta, quando eu vou ganhar uma planta, tenho que ficar atenta a isso E por incrível que pareça, as plantas mais comuns são as piores, são as mais venenosas Agora eu vou botar a Mollyzinha lá no quarto dela pra dormir Porque ela tava dormindo, eu acordei ela só pra fazer essa chamada E aí eu vou botar ela pra dormir porque senão ela fica irritadinha Aí eu volto pra conversar com vocês, tá? Fala tchau, Molly! Fala tchau, pessoal! Tchau, amores! Tchau! Olha como que eu tô linda, gente! Olha como que eu tô linda! Google, no YouTube, em várias plataformas, já existe várias listas, entendeu? Tem vários sites que exibem várias listas de quais plantas são tóxicas e quais não são Eu acho que, na verdade, o intuito do vídeo de hoje é mais dar dicas pra vocês como conciliar Porque como vocês estão vendo aqui, eu tenho uma planta que é super tóxica Pra quem não conhece, essa plantinha, que é essa belezura, se chama Zamiacuca E ela é muito tóxica O cachorro não pode nem sonhar, tipo, comer essa planta Porque ela é bem tóxica Quando ingerida, certo? Antes de começar, então, falar as dicas Eu vou falar pra vocês quais são as mais comuns Que as pessoas não dão nada pra ela Fizeram, ah, essa planta aqui não pode ser tóxica E aí bate que ela é, sim, tóxica É a samambaia Sim, gente, a samambaia, ela é tóxica A gente olha pra samambaia Porque eu tenho uma samambaia no chão plantada ali, ó A gente não dá nada pra gente Falar assim, gente, samambaia, samambaia é uma planta tão comum Mas sim, gente, samambaia são tóxicas A planta que caiu no gosto dos pais de pet Que é tóxica, é a jiboia Eu não tenho jiboia aqui porque eu consegui matar as minhas três jiboias Porque eu recebi umas dicas de como cuidar Aí, na verdade, eu matei a minha coitada Mas eu já vou ganhar outras mudas, né Jiboia, sim, gente Jiboia, ela é tóxica E não pode ficar ao baixo pra nenhum cachorrinho Ou gatinho Ou o seu bebê mesmo Se você tem filho Comer Porque ela é tóxica Ela é um pouquinho menos do que as outras Só que ela continua sendo tóxica Pode causar vômito E muitas outras coisas Diarreia Que eu amo Eu não tenho em casa justamente por isso Porque ela é muito pesada Pra colocar no alto A terra que vai nela é muito pesada Então não dá pra ficar colocando ela muito no alto E tudo mais É a costela de adão, gente A costela de adão Ela é extremamente tóxica E uma coisa que eu percebi Eu posso estar certa ou não Porque eu não entendo muito de plantas Sabe? Eu amo plantas, mas não entendo muito Toda planta que tem batata Costuma ser tóxica Né? Não é assim Toda planta que tem batata é tóxica Mas geralmente é assim Tipo Quase toda planta que tem batata Costuma a ser tóxica Não é todas, tá? Não E também não quer dizer que plantas que não tem batata Não são tóxicas No caso A Semambaia não tem batata E ela é tóxica A jiboia não tem batata E ela é tóxica também Só pra falar assim Uma coisa que eu reparei É que quase todas as plantas que contém batata Elas são tóxicas E agora? Jéssica Agora que tipo Eu vi lá uma lista De todas as plantas que são tóxicas Mas eu amo ter plantas O que fazer? Esse aqui é um caso Muito simples de ser resolvido Na verdade Essa minha planta Ela é uma samia cuca E dona Molly Tava cavucando a terra dela Ela deu uma cavucada na terra Os meus outros animais São acostumados com planta E eles nunca destruíram nenhuma planta Então quando eu recebi a Molly Eu falei assim Eu vou fazer igual eu fiz com os outros Finge de que a planta não existe A planta tá ali Vai ficar ali Só que que dona Molly Ela é muito curiosa Entendeu? Não deu certo com ela Ela foi lá cavucar a terra Aí o que eu fiz? Coloque um banquinho Né? Um banquinho que o seu cachorro não alcança A Molly ela é uma nã Então qualquer banco Qualquer tijolo Ela já não alcança Não, brincadeira né gente? Brincadeira da parte Mas coloca um banquinho assim O suficiente pro seu pet Não conseguir subir A não ser que seu pet Chatinho seja um gato Né? Porque gato gente Gato é um negócio Que eu falo pra você Ele sobe no telhado E que também não seja um cabrito Né? Já viram cabrito gente? Cabrito É um bicho inacreditável Gente Ele pula em cima do telhado Nunca vi um trem desse Mas enfim Se o seu bicho não for É Um belo de um atleta Capaz de pular em cima De qualquer coisa Um banquinho já resolve Né? Outra dica é colocar em ambientes Que o cachorro Ou que o seu bichinho Não entre Aqui é meu escritório A Molly entra Mas se eu quiser É só fechar a porta E tá tudo certo Ela não entra daí Mas eu não gosto Ela entra assim E aí eu preferi Colocar no banquinho E deu tudo certo Outra dica Pra quem gosta De ter plantas Que pode ficar no alto Um exemplo A samambaia O pessoal gosta De colocar elas Naquelas cumbuca E pendurar no teto É ótimo É uma planta tóxica Só que ela fica no alto Pode pendurar no teto A ajiboia por exemplo Eu quero ter uma ajiboia Pra colocar no meu irmão Ela vai ficar no alto E tudo mais Então apesar dela ser tóxica Ela vai ficar no alto E aí tudo bem Né? Não tem um grande problema E é claro A melhor dica Que eu posso dar pra vocês É Não tenho planta tóxica Vai evitar muitos problemas E ó Eu tenho um coqueirinho Aqui ó Não vai dar pra vocês verem Mas aqui do lado Aqui do lado A samia cuca Eu tenho um coqueirinho Que é uma planta Que não é tóxica E Né? Tudo certo É uma planta Que se a mole Ocorreu algum acidente Não vai dar em nada Mas adivinha A mole nem olha Pro meu coqueirinho Ela não tá nem aí Pro meu coqueirinho Outra observação O coqueirinho tem Batata Ele é Ele é de uma batata Ele tem uma batata Embaixo E não é tóxico É aquilo que eu falei Né? Eu falei pra vocês Que muitos Muitas plantas Que tem batata São tóxicas Mas o coqueirinho Por exemplo Ele não é tóxico A melhor dica Que eu posso dar pra vocês Que tem pet E planta Em casa Ainda mais Que tem pet E planta Venenosa Gente Eu já vi gente Que tem aquela Comigo Ninguém pode Eu não tenho coragem De ter aquela planta Não tenho coragem Gente Eu acho ela linda Mas eu não tenho coragem De ter a comigo Ninguém pode Porque todo mundo Já tá cansado de saber A quantidade de incidentes Que já aconteceu Com aquela planta Com o bebê Com criança Com o animal Então eu não tenho coragem Mas a minha Melhor dica É que nem o meu veterinário Falou Tenha antitóxico Em casa Né? Tenha antitóxico Em casa Ainda mais eu Que moro longe Então a gente Aqui em casa Tem um kit De remédio antitóxico Que é quando a mole Começar a vomitar Isso foi a recomendação Do veterinário dela Ele falou Nunca deixe de ter Esse remédio em casa Que são antitóxicos Vitaminas Esse tipo de coisa Quem começou a vomitar Dá o remedinho Né? O remedinho Que ele falou Que era pra dar Quando ela começa Se alimentar E aí Se percorrer Se insistir no vômito Leva para o veterinário Mas é isso Então recapitulando Plantas venenosas Sempre no alto Pendurada Bem no alto Em cima de bancos Né? Ou em lugares Onde o seu animal Não frequenta Tipo um quarto Fechado A área externa Que não O seu cachorro Não consiga chegar lá Entendeu? Tem um kit De antitóxico Em casa Recomendado pelo seu Veterinário Mas caso você More perto do veterinário Que não é meu caso Eu moro a 100km Do veterinário Da mole É... Se você morar Perto do veterinário Você nem precisa Ter esse kit Né? Se o cachorro Começa a passar mal Ou você leva no veterinário Ou você coloca Para o remédio Né? Então enfim Né? Vai depender Da sua disposição Mesmo Espero que você Teja gostado do vídeo E tenha ajudado vocês Um super beijo Bye Fui Tchau 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 Tchau